Bom dia galera, bom dia a todos Quarta-feira, 5 de julho Eu vou sair de Paranaguá aqui agora, vou gravando os subidos da serra aqui Subidos da serra de Paranaguá Já coletei um container vazio ali Vou subir a serra e vou almoçar em casa E sair depois do almoço Só em casa dar um beijo no cachorro Ah não, dá um beijo na mulher, um chute no cachorro Para amanhã cedo, lá em Dourados, Maduros do Sul Teve um rapaz escrito ali, até esqueci o nome dele ali Acho que é a rota, 330 ou coisa assim Eu não lembro o nome dele, tem que olhar depois Ele perguntou se eu curtia o DJ Wagner Comentou no vídeo lá dele No vídeo que eu fiz ali da Da BR-101 ali, Barra Velha, a noite ali Aí eu tava ouvindo uma música lá Daí ele comentou lá que a música tava muito baixa A música era boa, mas tava muito baixa Não dava bom vídeo daí É que tem alguns vídeos né Que se eu tiver a intenção de monetizar o vídeo Aí não é bom ter música assim Porque daí ele não deixa ser monetizado Daí pode dar algum problema, dar alguma restrição ali Aí eles cobram direitos autorais, negócio assim Se o vídeo for monetizado né Se não monetizar não tem problema Daí ele perguntou se eu curtia o DJ Wagner Daí eu respondi pra ele lá Eu até escuto, mas eu escuto mais pra dar risada assim Você acaba dando risada né Tanta coisa, o cara tava tocando uma música ali E o cara fala umas coisas engraçadas em cima da música ali E manda uma logo pra outra pra outra Mas é só por isso que eu ouço na do Na verdade eu gosto mais de ouvir música E como ele fala muito em cima das músicas Daí acaba até estragando a música Mas tem quem gosta É indiferente, não tenho nada contra também Cada um tem que saber né Que não é porque o cara fala lá Do manipulado, do automax, isso e aquilo Não é porque você tá ouvindo o cara ali Que você vai entrar na onda E vai começar a usar esses negócios aí Que ele emite, essas coisas assim Cada um é cada um, não sei Eu mesmo Eu paro Prefiro parar pra dormir Ou então eu tomo café, eu tomo energético Mas isso aí vai de cada um Ele até hoje eu não vi ele Incentivar ninguém a usar né Ele só faz as brincadeiras dele lá E usa quem quer né Usa quem quer Ninguém Ninguém deve ser levado Ficar pra lá que ele faz apologia Isso, apologia Essa apologia assim né Cada um vai de cada um Quem quer usar, usa Quem não quer É porque já tem uma consciência mais Mais, como diz assim Mais efetiva com relação ao uso de drogas Ao uso de, de, dessas substâncias aí Pra se manter acordado Eu não vejo nada demais não Eu ouço sim Tem um pendrive que tem umas músicas aí Que tem umas gravações do DJ Wagner lá Escuta, pra mim é normal Não faz diferença nenhuma não Cada um tem que ter consciência né De que A pessoa tá ali, tá Tá trabalhando Com o bem, com o pesado Responsabilidade em primeiro lugar E aí não influencia muito não Beleza DJ Wagner É, eu já, já Eu ouvia muito de DJ Wagner Quando eu Fazia a rota ali na, na Rio Bahia Quando eu ia pra Belém do Pará Passar na, na BR 153 lá Muitas e muitas vezes eu Virava a noite, dirigia Mas é, eu toda a vida Tava descansado E O que me mantém acordado mesmo é se eu Tiver descansado eu tomo um café, tomo um energético Começa a me dar sono e se tiver onde parar eu Tomo de novo mais um café E assim vai Paro, durmo uma hora, quarenta minutos Mas não Não tem necessidade de você Usar Usar certas substâncias aí E aí O negócio é, é tá descansado Se você tiver descansado você dirige tranquilo a noite E aí Isso aqui é a BR 277 Serra dele Liga ali, Curitiba né, o litoral do estado aqui Liga, Curitiba, a Paranaguá Que é um É uma rota muito importante né, no Brasil aí Pra Pro escoamento né, da produção de soja De Outros produtos que vem pro porto aí Importação, exportação Então É um Dos portos mais importantes do país aí Se não for o mais importante Vamos ver se eu consigo gravar a subida da serra aí, inteira Vai ficar longo o vídeo Vai ficar longo mas Só pra gravar a serra aí Estamos subindo com o container vazio aí né O destino final é lá em Dourado, no Madrulas do Sul Vamos lá 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 Um abraço pra galera lá de Campo Grande lá Acho que é o Cícero Eu sou muito ruim pra guardar nome hein Eu leio ali a mensagem, vejo o nome da pessoa, mas por cabo tento registrar na cabeça ali pra gravar o nome pra hora de gravar o vídeo e falar o nome da pessoa e acabo esquecendo Um abraço pra galera toda aí Um abraço pra galera toda aí Um abraço pra galera toda aí Que tá inscrito no canal Galera, galera É uma serra, a serra de Paranaguá é uma serra bem comprida né Ela é comprida e pra quem tá descendo é bem pesada Então galera que não é serra de Paranaguá aí tem que descer com tranquilidade e com segurança Porque é uma serra que ela é bastante puxada e também tem muita curva Um abraço pra galera 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 levar a melhor imagem aí, o rapaz coloca para ultrapassar e não consegue ultrapassar, daí para tudo. Acontece. Aqui no meio da serra sempre dá essa enroscada, por causa que aqui tem a ponte, o viaduto dos padres, o viaduto dos padres que eles falam, ele é bem longo o viaduto, super alto e só tem duas faixas, aí a terceira faixa começa só depois que termina ali o viaduto. Galera que os carros não tem muita paciência não, mas tem que ultrapassar, senão você vai entrar esse caminhão até lá em cima. O que está segurando é os outros caminhões ali, aqui eu estou vazio, subo rapidinho também. Agora quando eu estou carregado eu nem venho para essa fila, eu já fico na outra fila lá, não adianta nem querer insistir. Pode ver ali, vai terminar a ponte aqui, aí logo lá na frente já começa a terceira faixa. Tchau, tchau.